Fala turminha, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos fazer a correção da prova mensal, prova que estava equilibrada. Existiam questões fáceis, em sua maioria questões médias e também questões difíceis. Bem, bora lá para a correção. Nessa primeira questão, turma, você tinha aí algumas cinco afirmações e você tinha que relacioná-las de maneira correta com o período da Baixa Idade Média. Portanto, assinalar a alternativa que tem as afirmações que caracterizem de maneira correta o período da Baixa Idade Média. Bora lá. Os servos, questão número um, questão não, né? Afirmação número um. Os servos viviam sobre o domínio dos senhores feudais, correto? Durante todo o período feudal, toda a Idade Média, os servos, que eram camponeses, tinham dívidas com o senhor feudal e acabavam tendo obrigações, então, com ele estando preso à terra. Então, a afirmação número um está correta. Dois, declínio das atividades rurais e fortalecimento das atividades comerciais e urbanas, correto? Período da Baixa Idade Média é o período do Renascimento Comercial e Renascimento Urbano. Portanto, correto. Três, sociedade rigidamente estamental, mas com grande mobilidade entre as classes. Essa três não faz o menor sentido, porque uma sociedade estamental e uma sociedade com mobilidade são coisas opostas. Uma sociedade estamental é uma sociedade que não tem mobilidade social. Quatro, período de total domínio da Igreja Católica está errado também. É na Baixa Idade Média que vamos ter a Reforma Protestante, Lutero e Calvino, rompem com a Igreja Católica e criam novas religiões, conhecidas como religiões protestantes. Cinco, houve o nascimento de uma nova classe social, a burguesia, correto? São irãos comerciantes que viviam nas cidades, os búrbos. Portanto, questão correta é a letra A. Alternativa correta é a letra E. Um, dois e cinco. Exercício número dois. O exercício número dois faz referência àquele gráfico que eu coloquei no seu caderno. Está lá. No gráfico passado em aula foi na segunda aula do ano. Para explicar o momento de transição da Idade Média para a Idade Moderna, foi chamada a intenção para um fato muito interessante. No momento em que a linha do feudalismo crescia, a da Igreja Católica também crescia. Só que a partir do século X, quando temos o início da queda do modelo feudal, a Igreja Católica também acompanha essa queda. Sendo assim, responda. Explique o processo de fragmentação política que aumentou os poderes da Igreja Católica. Ora, turminha, o feudalismo ele enfraquece o poder do rei. Porque os nobres, eles terão o direito de criar as suas próprias leis, moeda, peso e medida. Portanto, o rei, ele comanda só o pedaço de terra que sobrou para ele. Os outros territórios, cada senhor feudal, cada nobre, comandará. No entanto, o que está presente em todos os feudos, em todas as terras, em todos os territórios? A Igreja. A Igreja é a instituição mais poderosa, porque ela consegue estar presente com isso e influenciar todos os territórios. Se existem diferenças em relação à lei, moeda, peso e medida, o que une esses povos é a Igreja e a religião. Por isso, a fragmentação política aumentou os poderes da Igreja Católica. Tá aí, turma. No mapa ao lado, no caso, na apresentação está aqui embaixo, né, temos a representação da Europa no período da Baixa Idade Média, já que ele representa as importantes rotas comerciais que acabaram conectando diferentes lugares da Europa e do Oriente. Dito isso, entra lá. Mostra a relação entre o desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e o renascimento do comércio. Questão muito fácil, turma. Com novas técnicas agrícolas, eu vou ter sobra de alimento. E é só com sobra de alimento que eu consigo ter comércio. A agricultura deixou de ser de subsistência. Beleza? Letra B. Explica a seguinte afirmação. Essas rotas, além de serem resultado de um grande combate, prejudicou o domínio católico na Europa. Nessa afirmação, você tem duas informações. Primeiro, quando é que surgiram essas rotas? Elas são resultado de qual combate? Combate entre católicos e muçulmanos, que são as cruzadas. E tá lá, segunda parte. Prejudicou o domínio católico na Europa. Corretíssimo, né? O que ele quer dizer com isso? A Europa começou a ter contato com novas ideias, gerando então um choque de interpretação de mundo e de Deus. Portanto, um choque com a igreja católica, que era soberana nesse quesito ideológico, nessa questão do conhecimento, da interpretação de Deus e do mundo. Beleza? Na questão número 4, Turminha, tá lá. Na formação das monarquias, as relações com as camadas sociais eram fundamentais para os reis. Essas relações resumiam entre reis com a burguesia, a nobreza e representantes da igreja. Explique nas linhas abaixo o papel que a nobreza tinha que contribuir com o poder do rei. Ora, turma, nesse processo de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a nobreza teve um papel fundamental para o rei. Era a nobreza que acabou ocupando cargos de juízes e de fiscais. Portanto, garantindo as regras do rei em todo o seu território e para toda a sua população. Tudo bem? Turma, qualquer dúvida, tem o chat aqui embaixo que você pode mandar para mim e eu respondo para você. Tudo bem? Turma, esse texto aqui é para a questão 5 e 6. Quando você estuda o período em que o monarca tem seus poderes acoplados em si, concentrados no reino, não são apenas as questões políticas e econômicas que unicamente sustentaram os poderes exercidos pelo rei. Diversos pensadores se esforçaram em refletir sobre esse novo tipo de governo. Entre outras questões, se preocuparam em acritetar medidas, comportamentos e valores que seriam mais bem empregados na manutenção do poder real. De fato, pensar a estabilidade de um governo concentrado nas mãos de um indivíduo exigiu respostas a uma gama de problemas. Olhe lá a questão 5a. Um desses pensadores responsáveis por auxiliar na sustentação da política absolutista teve como principal teoria relacionar o rei como ser divino. O nome desse teórico é... Só fazendo uma explicação ali do texto, turma, não adianta só o rei ter preocupações políticas e econômicas. É fundamental o rei ter preocupações também ideológicas para afirmar, no âmbito da cultura, que ele é soberano e as pessoas têm que respeitá-lo. Ora, qual foi o nome do teórico, então, que coloca o rei como ser divino, que difunde essa ideia? Está lá. Possui. É um bispo. Letra B. Existe uma diferença entre o teórico assinalado na questão acima e um outro importante teórico aprendido em aula. Cite o nome desse segundo teórico e diga qual era a sua teoria. Turminha, Hobbes. E qual era a teoria do Hobbes? Ele falava que a sociedade só consegue sobreviver quando o poder está nas mãos de um rei. Porque é ele que garante que as paixões e as vontades humanas não destruam a sociedade. Lembra a frase, o homem é o lobo do homem. Só o rei garante que a humanidade, a sociedade, não se aniquile. Beleza? Na questão número 6, como colocado no final do texto, para que pudesse ocorrer a estabilidade de um governo absoluto, foi necessário resolver alguns problemas. Um desses problemas, turma, foi o exército. Apresente a mudança feita na formulação do exército no período absolutista, sem deixar de mostrar a importância da burguesia para esse processo. Turminha. Turminha, a mudança foi que o exército acabou no período absolutista, sendo profissional e permanente. E qual é o papel da burguesia nisso, a importância dela? Ela foi fundamental porque era a burguesia que, pagando os impostos, garantia a sustentação dessa força militar. O apagamento do salário, o apagamento para a construção de armas, o treinamento. Então esse era o papel da burguesia, essa importância da burguesia. Com esses impostos, era possível pagar o salário desses soldados. Turminha. 7. A Bastilha era a principal prisão da França e mais um dos simples do absolutismo francês. Se não assim, explique por que essa prisão se encaixa na característica absolutista de supremacia do rei. Turminha, fizemos até um exercício, uma atividade, sobre as características, as três características do absolutismo, e uma delas era a supremacia do rei. O que é essa supremacia do rei? É quando ele pode prender qualquer pessoa sem nenhum tipo de justificativa, sem precisar de provas. Portanto, era muito comum na época absolutista, os inimigos do rei, ou as pessoas que o rei não tinha tanta afinidade, serem presas ou serem excluídas socialmente, sem nenhum tipo de justificativa. Ninguém perguntava a justificativa para o rei. Era o que ele queria. E ponto. Beleza? Questão número 8. Na prova lá tinha a imagem do João sem terra, assinando a Magna Carta. Ao assinar essa carta haverá uma grande distinção entre o absolutismo inglês e francês, que indica essa diferença. Turminha, era só para indicar, não precisava explicar. A diferença é que agora, a partir desse momento, o rei terá seus poderes limitados. O rei inglês não poderá fazer aquilo que ele quiser. Aí eu acrescentei, né? Você poderia ter colocado isso na sua prova, que estaria correto. Mas aí eu coloquei que é o fugimento, vamos dizer assim, do parlamento. A Magna Carta é um embrião do que no futuro será o parlamento. O governo do Henrique VIII, galera, teve como característica a religião anglicana, que foi uma reforma. A resposta correta aqui é a letra D. Muita gente colocou que foi uma luta contra a igreja católica, mas não conseguiu confiscar as terras da igreja. Ele conseguiu sim, porque ele é o chefe religioso do país e o chefe político. O objetivo aqui, do governo do Henrique VIII, em criar uma nova religião, a religião anglicana, foi unir dois poderes, o poder político e o poder religioso. E última questão, sobre a Elisabeth, o governo da Elisabeth. Observe que a mão da rainha está no globo, no globo terrestre. Que tipo de mensagem ela quer passar para os seus súditos? A mensagem de que ela é controladora do mundo, que ela tem influências no mundo. Muito interessante, é um detalhe incrível aí desse quadro. Na letra B, na parte superior esquerda do quadro, são representadas caravelas. Qual setor social as caravelas querem representar? E por que Elisabeth teve apoio desse setor? Turminha, caravelas são comerciantes, portanto, a burguesia. E ela teve apoio desse setor, você podia colocar um desses motivos. Porque ela garantiu o desenvolvimento marítimo e ela ofereceu mão de obra para essa burguesia através da política de cercamento. Na letra C, última questão da prova. Podemos afirmar que o governo da rainha Elisabeth comprova que o parlamento inglês não impediu a existência do absolutismo? Está correta essa afirmação. O governo da Elisabeth mostra que o parlamento não impede o absolutismo, pois todas as medidas colocadas por ela, propostas por ela, foram aprovadas no parlamento. Portanto, todas as suas vontades eram aceitas. Tudo bem? Espero que você tenha ido bem na prova. As notas estão lançadas lá no site da escola. Beleza? Até o próximo vídeo, turma. Um grande beijo e um grande abraço.